Uma personagem vai unir o bom humor e a boa música na nova novela da Record, Dona Xepa, que estreia dia 21 às 10h15 da noite. A coitada estava varando à noite trabalhando. O namorado da Dona Xepa. É o que você está falando, você falou, está falando. O homem que apoia e diverte a protagonista da nova novela da Record. Xepa, eu vou lhe dizer uma coisa, a sua sopa já é uma tradição. Como mesmo você diz, ela é expressurosa, mas agora, dessa vez, você se superou, criatura. Bem-vindo, Siqueira, tem mais do que talento para fazer um papel de tanto destaque. Tem malandragem. Mesmo quando não está em cena, se adapta rapidinho a qualquer situação. Ele não sabe tocar pandeiro, mas deu um jeito de participar da roda numa praça na Zona Sul do Rio. Em Dona Xepa, o personagem dele vai ser especialista no assunto. Se ele hoje está triste, ele faz um choro triste. Se amanhã ele está alegre com a Xepa, paquerou a Xepa, a Xepa deu bola para ele, aí ele faz um chorinho em homenagem à Xepa. O personagem de Bem-vindo, Siqueira, vai levar música à novela. Vai ser choro, mas com muito riso. Ei, minha senhora, minha senhora, vamos parar com isso. Vocês não acham que é muito cedo para começar com essa fofoca, não, é? Dorivaldo é dono da casa de show mais animada da vila. Um ponto de encontro, em um lugar onde o humor dá o tom. Olha, à noite hoje também prometo que hoje tem um baile no Chorivaldo, que é a maior casa de choro de São Paulo, quizá, do Brasil, viu? Aplausos 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 Aplausos